Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Comandante Augusto Tavares aqui. Pessoal, estamos alinhados e iniciando a nossa decolagem. Vamos aplicando aqui toda a potência para tirarmos aí o nosso Gran Caravan Tchale 208 Bravo do solo. Estamos já na corrida de decolagem. Parâmetros estão normais, separador inicial foi fechado. Estamos chegando próximo a velocidade de rotação. 80 nós iremos rodar a aeronave. Estamos correndo. Agora rotate. Fora do solo da pista de Serra Whisky e Papa Delta, pessoal. Após, pessoal, iremos covar aqui à direita. Rebloquear a pista de Serra Whisky e Papa Delta. E tomarmos proa ali para Serra Whisky, Uniforme, Quebec, Suru, Cucu. Controle, Serra Lima Delta está fora do solo. Serra Lima Delta, sob condições 2, 085. Ajuste 1, 0, 1, 3. Reporte livrando a CTR. Livre 085, reportar na Livrando CTR, o Lima Delta. A Flap 10. Pode a Flap 10. A Flap 10 está em termo 10. É, está com a interferência, está cá. Oi, 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 oi. Está de bom. Gente, o Nô 340 copiado. Lap 10. O I340 copiado. Está livrando da presença, o I340. O I340. O I340. O I340. O I340. O I340. E tem um excelentíssimo voo. I340. O I340. 4 para 5 voo, estou muito grato, o Juventus Alfa, boa. Fica na calada. Terra Lima Delta na livre, decolou de mapa delta, curvou à direita, passa meio para o pé de subida. O Juventus Alfa, o Juventus Alfa é o 1h agora, a gente vai passar a 150 milho a mais 1h, cara! A Rol, Xuxu! A Rol, está por onde? Vai, então vou fazer um fly test aqui. O Juventus Alfa é o 1h, do Mário Delta na área, mas não tem um ônibus que vai passar o 1h. A Rol, a Rol, a Rol, está na frente. Ah beleza, vou fazer um fly aqui pra depois carregar aí, vou decolar daqui uma meia hora aí, no mínimo ainda. Bora, no dia que eu chego tarde o avião tá pronto, vai rapaz. Vai parte só. Mas decolou certo, vai bater perto do correio bebê também né? Agora 8 e pouco. 8 e 7. 16 e 7. Caminhando, vai participar. Somente um trato de um ECO CHARLE 25... Decolado de Boa Vista para o Ciro Pucu. E subida para o 05. Paciente, o CR L.MAS Delta. CR L.MAS Delta com fim posição. Serra Lima Delta na posição ponte, mais ou menos, mais 30 segundos para cruzar o Rio Branco Sete, confirme a altitude Passando 1500 pés, subida Sete O Exército 5006, forma o tráfico de 1 Charles 208 Passando a posição ponte, passando nível, correção, passando a altitude de 1500 pés Está em subida para o 085 e subida para Turco Sete do tráfico 5006, ficará tempo Está com ele, esqueça Está bem que a gente caiu antes um pouquinho, ele não vai pegar o lançamento, que é 9 horas, né? Chega 9h40, ele chega lá Isso Positivo, senhor A aeronave possui performance menor, porém não interferirá no nosso lado Ciente 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.